Olá pessoal, neste vídeo vamos apresentar informações sobre alguns dos campos que foram alterados de acordo com a nota técnica número 2016.002 versão 1.60. Vamos falar apenas de alguns campos, ok? Para saber mais, acesse www.nfe.fazenda.gov.br. Lá vocês vão encontrar todas as informações sobre alteração de layout. Menu Notas Fiscais, clico em emitir nova nota. Aproveitando essa primeira tela, pessoal, o emissor é novo no computador e o número da nota será reiniciado, pois ele não traz as informações da versão 3.10. Perceba a versão 4.0. Então, o número deve ser inserido manualmente de acordo com a sequência da última nota fiscal autorizada no emissor 3.10 ou em outro qualquer emissor de nota fiscal eletrônica modelo 55 utilizado pelo cliente. No meu exemplo, a minha nota emitida era 500. Agora vai ser a 501. Então, insiro manualmente. Daqui em diante, o sistema vai trazer a 502, 503. Assim que a nota fiscal for autorizada, a numeração seguirá a sequência. Então, como a proposta deste vídeo é trazer alguns dos campos, vou mostrar para vocês a aba produtos e serviços, que é a mesma do 3.10, mas, internamente, foram feitas algumas alterações. Na aba de impostos, tributos, na aba de ICMS, podemos encontrar na tributação normal o item 60, cobrado, situação tributária, cobrado anteriormente por ST. Substituição tributária, ICMS, ST, devido para a unidade federal de destino, nas operações interestaduais. Aqui, o contador vai lhe dar melhores instruções de quando utilizá-la ou não. IPI, código de enquadramento. Na versão 3.10, existia a classe de enquadramento. Essa informação, ela não existe mais na versão 4.0. Não existe mais essa necessidade. Por isso, aproveitando aqui este vídeo, pode acontecer, no momento da migração dos produtos, em que nós tínhamos lá na versão 3.10, este campo de classe de enquadramento preenchido, no momento da migração pode gerar algum tipo de erro. Então, pessoal, acesse o emissor 3.10, verifique o cadastro do seu produto e faça a exclusão da classe de enquadramento para que a importação para a versão 4.0 seja feita com sucesso. PIS e COFINS mantém a mesma ordem. Imposto de importação. IPI devolvido. IPI devolvido. Hoje, este valor faz parte da nota fiscal. ICMS em operações interestaduais. Este campo, esta aba, já existia, mas existem algumas alterações. Os contadores dominam, eles vão trazer para vocês o maior conhecimento. Então, voltando na aba dados, EAN, código do produto. Aqui, sofreram algumas alterações à ideia de preenchimento. Quem não tem informação, insere o termo sem GTIN. Perceba que a informação está em caixa alta, em letra maiúscula. Se a inserção da informação for sem caixa alta, sem a letra maiúscula, o sistema não aceita. Ele não aceita nada diferente deste termo escrito desta forma. É claro, pessoal, esse código de barra, ele se referencia ao produto que é vendido. Então, vocês devem questionar o contador. O meu produto tem código de barra? Se existir o código de barra, deve ser informado. Se não existir, pode ser inserido sem GTIN. Essa informação também está em nota técnica. Uma observação. Em muitos atendimentos, estamos passando pelo costume dos clientes de inserir informações, inserir zero em campos que não há necessidade. Essa inserção de número indevida gera o bloqueio do envio da nota, causando aquele erro de em processamento na CFAZ. A pessoa encaminha, transmite a nota fiscal e a nota fiscal volta sem informar rejeição, ela simplesmente fala que fica em processamento na CFAZ. Isso é devido à inserção de zeros em campos que não precisam ter informações de zero. A aba cobrança é uma aba nova. Possuímos a informação de fatura e as informações de duplicatas. Essas informações, elas não são obrigadas de preenchimento, mas, no momento em que o cliente decidiu fazer o preenchimento, elas devem ser preenchidas em sua totalidade. Então, o número da fatura, informação, se é à vista ou a prazo. Essa informação pode ser inserida aqui e ela vai aparecer na nota fiscal. Valor original é o valor da nota fiscal. Uma dica, acesse os totais, verifique o total da nota e insira no corpo o valor original. Valor de desconto. Se existir o desconto, insira. Se não existir, coloque zero. E o valor líquido do documento será o mesmo valor da nota fiscal ou o desconto vai gerar, então, o resultado. Esse não é calculado automaticamente, tá, pessoal? Você tem que inserir a informação do valor líquido. Informações de pagamento. Inclusão da informação de pagamento. Os meios de pagamento disponíveis. quem faz emissão de nota fiscal de devolução, são muitos dos clientes, nós em contatos fomos percebendo isso, devolução de mercadoria, remessa da mercadoria. No ato de devolução e ajuste, selecione esta opção, sem pagamento, e o valor insira o zero. Apenas isso. Clique em OK, assine e transmita a nota. É claro que existem os outros campos a serem preenchidos, mas este campo, por ser novo, essa aba ser nova, as pessoas têm esquecido de informar aqui. E aí o sistema fica parado em processamento na CFAS. Não é gerada uma rejeição devido ao não preenchimento, no caso das notas de devolução e ajuste. O restante, notas fiscais de venda, compra, entrada, estas seguem o preenchimento normal. A indicação da forma de pagamento. Está ok? É isso, pessoal. Estes foram os campos, são os campos que estamos percebendo trazer maior dificuldade para os clientes. Ok? Então, ficou alguma dúvida? Acesse o site do Sebrae ou ligue em nossa central de atendimento no 0800 570 0800 e fale com um de nossos especialistas. Obrigado!